Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente hoje vai fazer um molho de alho Até uma receita indicada por um amigo meu, Chorão Vamos lá fazer? Pessoal, vamos fazer o molho de alho Aqui eu tenho uma xícara de leite gelado 240 ml Vamos colocar aqui no liquidificador Vamos bater e colocando um pouquinho de óleo Vamos colocar o alho Um pouquinho de sal Uma colherzinha de chá Vamos colocar o orégano Aqui é a gosto também Coloca um pouquinho Quem quiser por mais pode pôr Estou colocando uma colherzinha de chá E vamos continuar batendo Bom pessoal, estou colocando sempre um pouquinho de óleo Até chegar a uma consistência Tipo da maionese, entendeu? Vocês sempre vão colocando, batendo Até ele ficar nessa consistência Ó pessoal, já ficou na consistência de maionese Vamos tirar E vamos lá E vamos lá E vamos lá Esse aqui é um molhinho de alho, para fazer junto com churrasco, aquele pãozinho, corta diagonal, enche com esse molhinho e coloca passar. Eu não tenho um pão aqui, eu vou colocar num pãozinho de forma, vou pegar aqui, e eu vou assar esse pãozinho aqui e depois eu mostro para vocês, tá bom? Ó pessoal, já coloquei, ó, eu preferi fazer aqui na fritadeira elétrica, um pãozinho, ó, é como se estivesse assado, né? Vamos experimentar. Olha aí, gente, que delícia, hein? Muito bom. Pessoal, na hora de colocar o óleo, vocês colocam o leite, colocam o alho, tempera com sal, põe orégano, e vocês vão batendo e colocando óleo, no começo ele fica líquido, mas sempre vai colocando aquele fio de óleo até engrossar e ficar na consistência de uma maionese, tá bom? Eu vou deixar o vingredinho aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? E não esquece de compartilhar, dar aquele joinha, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.